eu preciso aqui ó tá vendo a lâmpada aqui? tá lâmpada rapaz, foi juntado dos anos 90 juntei, aí coloquei que pode ser a terra aqui ó, assim não pode ser quebrado, tem que ter a terra aqui rapaz, aprende a fazer uma terra sanitária de lâmpada, lâmpada fluorescente, tá vendo ali? ali é a lâmpada fluorescente, né? onde eu tô sendo usado ela pra... pra colocar um e um pera ali, deixa eu colocar um, carregando o carrinho aqui pra nós colocar aqui, fazer um fazer um serviço bom aqui